Eu já estou com meus amigos, hoje no meu estúdio eu tenho três pessoas especiais, dois pastores e uma pastora. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana. Eu sempre falo que o programa da Tamire sempre está à disposição das pessoas que precisam, querem fazer uma campanha, alguma coisa, para arrecadar fundos, para manter as instituições. Mas eu estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar, tá bom? E nós vamos fazer isso hoje. Hoje eu estarei recebendo no programa o pastor Rorival e pastora Rose. Daqui a pouquinho nós vamos já falar sobre o que eles vêm tratar aqui. E o pastor Fabiano, que já passou pelo programa da Tamire, no estudo bíblico. O Fabiano Campanha. E tem um assunto bem bacana que a gente vai falar hoje, que é o antigo lar Tia Lili, ou o antigo abrigo Tia Lili, como muitos conhecem. E vocês sabem muito bem que o abrigo Tia Lili já não é mais esse nome. Acabou o abrigo Tia Lili, entregaram. Hoje é Centro Infantil Menino Deus. Que nome lindo, gente, bem sugestivo, né? Nosso querido Deus. E o apoio, né? O apoio é apoio da comunidade cristã de Moarama, que abraçou a causa, então tem esse apoio. E os pastores, vamos ver, né? Eu espero de coração que isso dê muito certo, porque as crianças estão aí e precisam deles, precisam de nós, né? Não só dos pastores, mas da comunidade em si. Tudo bem, pastor Fabiano? Boa noite. Boa noite, Tamires. Boa noite a todos. Graças a Deus, agora está tudo bem. Pois é, o pastor Fabiano, eu acompanhei tudo pelas redes sociais, mas o pastor Fabiano foi um que passou pelo Covid, foi entubado e tudo, né, pastor? Isso, é. No final de novembro, no dia 29 de novembro, eu fui internado, né? Por causa do Covid, e como não havia vagas, eu fui pra Goiô-Ere, né? Eu fiquei os três primeiros dias na enfermaria, e depois eu comecei uma grande luta na UTI, né? E fiquei 27 dias na UTI. Desses 27 dias que eu fiquei na UTI, sete dias eu fui entubado, né? Fiquei no tubo, sete dias. E graças a Deus, Deus teve misericórdia, o apoio de muitas pessoas, o pessoal da igreja entrou em oração, muitos amigos, né? Que clamaram a Deus, e Deus ouviu as orações, e graças a Deus eu estou vivo. Hoje eu estou dizendo que eu estou vivo, graças a Deus. Pois é, pastor. Você passou o Natal, então, no hospital ou não? Passei uma das datas mais importantes pra mim, né? No hospital, que é o aniversário da minha filha, dia 18 de dezembro. E nesse dia eu estava no tubo, estava entubado, né? Estava totalmente sedado, em coma. E o dia 25, que foi o Natal, né? Eu já tinha voltado da sedação, graças a Deus. Muitas pessoas não voltam, né? Esse dia eu conversei com o doutor Ronaldo, que ele é o meu pneumologista. Sim. E ele falou que a cada três pessoas que são entubadas, duas morrem, né? Então, foi um milagre mesmo, né? E o dia 25, graças a Deus, eu estava vivo, mas passei no hospital, né? Longe da minha família. Mas, graças a Deus, eu resisti, Deus deu força e eu estou vivo, graças a Deus. O que você sentiu que descobriram que era o Covid? Ah, eu senti muito mal-estar, né? A gente não parou, né, Tamiris? As igrejas, elas fecharam, muitas fecharam as portas. Mas a igreja não parou, né? Tem atendimento. Tem atendimento. Nós ficamos na linha de frente, né? Trabalhando, atendendo as pessoas, né? Fazendo os cultos com todos os critérios, né? Do governo. Então, assim, a gente não parou. E eu não sei dizer, em dado momento, como que eu contraí o Covid, né? Mas eu comecei a me sentir mal. E aí eu fui fazer o teste, deu positivo. Aí eu fui na tenda, fiz todo o protocolo, tomei as medicações, mas eu não estava melhorando, né? E aí eu fiz uma tomografia e eu já estava, assim, com três manchas no meu pulmão. E o médico falou, ó, você precisa internar. E aí eu fui até a tenda e me encaminharam, né? E eu tive 70% do meu pulmão comprometido pelo vírus, né? Hoje eu estava conversando com amigos a respeito do pós-Covid, que muitas pessoas entram em depressão, né? Fora outras coisas, mas que sente a pessoa que passa pelo Covid, que é o cansaço, é muito sono, é uma indisposição muito grande, né, pastor? Mas eu vejo, acho que, não sei se a depressão é por motivo de pensar que pode ser internado, que pode ser entubado e o medo de morrer? É, um dos maiores problemas que eu vi, assim, com quem contrai Covid, né, e que eu tive, foi a ansiedade, né? A ansiedade, ela foi um problema muito sério pra mim, né? Então, eu fui acometido pelo Covid no mês, né, que pra nós na igreja é bem corrido, né? Então, aí você se vê impotente, que você, graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda, né? A qual o pastor Lourival e a pastora Rose fazem parte, e eles cuidaram aqui de tudo pra mim, né? Minha esposa, que é pastora também, e assim, mas o que mais pega quando você contrai o Covid é que você tá indo e não sabe se volta, né? Eu saí da minha casa pra fazer um exame de uma tomografia que eu não tava bem, e eu só voltei pra minha casa 30 dias depois, né? Eu fui com a roupa do corpo, né, depois providenciaram uma roupa pra mim levar, mala, essas coisas, mas... Mas eu fui e não sabia se voltava, né? Eu, quando entrei na ambulância, eu liguei pra minha esposa, ela começou a chorar, e eu também comecei a chorar, porque eu não sabia o que podia acontecer. A gente confia em Deus, nós temos um Deus fiel na nossa vida, né? Só que Deus, ele sempre deixou claro na palavra dele que ele não nos livra da tribulação, ele nos livra no meio da tribulação. A Bíblia fala que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livrará, né? Então, essas palavras, elas traziam conforto, embora quando você tá num leito de UTI, você vê pessoas morrendo, né? Eu, quando, depois que eu fui entubado, eu acordei na cama, que eu tinha visto três pessoas morrerem, né? Três pessoas tinham morrido naquele lugar, naquela cama, né? Então, é chocante, é a ansiedade, né? De você querer tá bem logo, e o Covid é algo que a recuperação é muito lenta, né? Tanto que eu cheguei dia 29 de dezembro na minha casa, eu fiquei mais dez dias na cama, né? Então, eu fiquei na cama, vim com oxigênio na minha casa, oxigênio, eu fiquei usando oxigênio durante dez dias, né? E depois eu fui procurar o pneumologista, aí eu fiquei mais 20 dias usando só no período da noite, né? Eu tive que fazer fisioterapia, acompanhamento com fisioterapeuta, porque eu tive parte do pulmão, eu fiquei com uma fibrose pulmonar, né? E agora, essa semana passada, eu fui liberado pra fazer atividade física, e agora eu tô voltando a fazer atividade física pra melhorar aí a elasticidade do pulmão. Será que recupera? Segundo o doutor Ronaldo, né? Ele falou que pode demorar alguns anos, né? Mas é algo que eu... Ele falou assim, ó, é algo que você vai ter que conviver, né? Então, eu creio que eu vou ter o pulmão totalmente recuperado, né? Eu sinto, eu sinto isso, todo dia eu sinto melhora, cada dia que passa, né? Traz um... Dá um medo, às vezes. Todo dia eu lembro da UTI, isso é uma realidade pra mim, todo dia eu lembro, né? Eu tenho receio, eu não tô indo em hospitais. Um trauma, um traumatizante. Às vezes um membro, né, tem uma situação, eu tô no hospital, eu não tô indo nos hospitais ainda, quando eu vou, a gente tava orando nos hospitais, pro lado de fora, né? Durante aí, pelo menos uns 10 dias nós fizemos isso aí, uma parte do pessoal da igreja, mas eu ainda não tô entrando, né? O médico pediu pra mim dar um tempo ainda, né? Por causa dessa questão, às vezes da imunidade também, né? Mas eu tô dando uma segurada. Mas a gente tá trabalhando, nós estamos na igreja, estamos atendendo as pessoas, né? Estamos fazendo os cultos dentro do que é permitido, né? E estamos trabalhando, graças a Deus, eu falo, né? Até queria deixar um texto aqui, que foi o que me... Mas fique à vontade. Assim, o que me segurou, sabe? Porque eu achei que eu ia morrer, né? E eu falava pra Deus assim, falava, Deus, não me deixa morrer, porque eu tenho três filhos, né? Tenho uma esposa e três filhos. Eu falei, Deus, meus filhos precisam de mim, né? E isso foi o que me segurou. Eu falava assim, Deus, não me deixa morrer por isso, né? Porque eu sei, a gente tem a certeza da salvação, né? Isso é uma coisa, não é um sentimento de pretensão ou orgulho. Ah, o pastor tem... Não, é muito pretencioso. Não, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, essa certeza de sermos filhos, né? Nos dá a certeza da vida eterna. Então, eu sei que se eu morrer, né? Até eu ouvi o Danilo Gentili ontem falando num vídeo que ele fez, né? Que ele quase morreu, ele quase foi entubado ontem, né? E ele tava comentando e ele falando isso, né? Que a certeza que ele tinha, que se ele fosse entubado, provavelmente ele morreria porque ele não pode tomar medicação, acho que ele tem algum tipo de alergia. E aí ele falou isso, que a certeza é que é porque ele vive eu posso crer no amanhã, né? Porque ele vive, eu tenho a vida eterna. Então, eu faço dele também as minhas palavras, porque a certeza, nossa, é que se a gente morrer, a gente vai estar com o Senhor, né? Então, morrer para o cristão é lucro, né? Ou viver é Cristo. Então, eu só queria deixar esse texto aqui, Tamiz, com a sua permissão. Mas fique à vontade, pastor. Aqui no Salmo 118, no versículo 17, que diz assim, Portanto, não morrerei, mas vivo permanecerei, para proclamar as obras do Senhor. Então, esse texto, ele, sabe, quando eu passei pelo tubo, e depois que eu acordei, né? Eu pude pegar uma Bíblia que tava, minha Bíblia lá perto de mim, e eu lia esse texto, sabe? Deus falou muito comigo. E tirou essa angústia de morte, porque eu tava angustiado, né? De, de repente, morrer, porque tem gente que volta do tubo e acaba morrendo, e dá complicação, vai pra casa e acaba morrendo. E quando Deus me deu esse texto, eu entendi essa verdade do salmista, né? Então, eu não morrerei, mas eu vou permanecer vivo pra proclamar a bondade, pra proclamar as obras do Senhor. E é isso que eu tenho feito pra glória de Deus. Amém. Você está tomando algum medicamento hoje, pastor? Estou tomando medicação, né? Eu estou tomando um ansiolítico, né? Que foi me recomendado, né? E estou tomando o xarelto também, né? Um anticoagulante. E tomando o prednisona ainda, né? Estou tomando esse corticoide ainda. E mais uma medicação, que é o AS infantil. Estou tomando diariamente ainda, até que o médico retire essa medicação, né? Mas eu saí tomando em torno de 15 comprimidos diariamente, quando eu saí. E foi assim, eu saí direto da UTI pra casa, né? Você não foi pro quarto, então? Eu não fui pro quarto. Geralmente é o quarto. Geralmente vai pra enfermaria, né? E eu, graças a Deus, eu saí direto do quarto, da UTI, pra ir pra minha casa e foi muito... A recuperação foi mais rápida também, porque eu tava perto da minha família, né? Tava na minha casa e foi melhor pra mim, graças a Deus. Que ótimo. Pastor, a nossa parte termina. Amém. E eu já vou conversar com outros pastores também. Mas fique à vontade, deixe a sua mensagem pro pessoal de casa. Eu estou muito feliz em te ver. Amém, eu agradeço. Quantos quilos se emagreceu, pastor? 24 quilos. Já ganhei uns quilinhos já, né? Mas eu emagreci 24 quilos. Já foi pra macarronada, churrasquinho. Pizza, churrasco. Tudo que ele gosta. Peixada, tudo que eu gosto. Mas fique à vontade. Mas eu queria, assim, deixar uma palavra de esperança. Eu sei que os dias são maus, nós vivemos dias difíceis. E eu queria deixar um texto da palavra de Deus, que está aqui no livro do Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Me dá licença que eu vou abrir a Bíblia aqui. Sim, sim, fique à vontade, pastor. E é um texto que... A palavra sempre é bem-vinda. Amém. É um texto que sempre fala ao meu coração. E eu queria deixar pra você, Tamires, né? Pro nosso querido ali que está trabalhando ali também. E pro telespectador do seu programa. E pessoas também, né, que está aí passando por situações também, né, pastor? Sim, sim. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estou lendo numa versão King James atualizada, que diz assim. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tem de fé e coragem. Eu venci o mundo. Então, eu sei que o momento que nós estamos vivendo são momentos difíceis. Mas Jesus, ele deixou algo pra nós. Ele deixou a sua palavra, né? Ele deixou a presença do Espírito Santo. Nós podemos ter a presença de Deus na nossa vida através do Espírito Santo. E nós podemos, mesmo no meio do caos, mesmo no meio desses dias difíceis, ter paz, saber que Deus nos guarda, né, tendo fé e coragem. Fé resolve as questões espirituais. Coragem resolve as coisas que não é Deus que vai fazer. Somos nós que temos que resolver. Enfrentar, né? Eu tive que enfrentar 30 dias de internamento, né, longe de uma arama, deixar minha família, né? Foram dias muito difíceis de deixar a igreja, né? As pessoas se revezavam. Muita gente da igreja se revezou pra que minha esposa pudesse ir me ver, né? Foi até um milagre porque não pode entrar na UTI. Isso que eu te pergunto. E ela entrou na UTI aí 15 dias, né? Ela ficou 15 dias entrando dentro da UTI. Os últimos dias entrando lá dentro da UTI pra estar comigo, né? Pode falar, minha querida. É uma força, não é? Meu Deus do céu, o dia que eu vi minha esposa lá dentro. Saber que a pessoa que a gente ama está ali, né? E torcendo pela gente. É, e assim, ela podia ficar ali uma hora, duas horas. Teve um dia que ela ficou o dia todo comigo, né? Ela passou o dia todo lá. Então, assim, me deu muita força. Imagina, sim. E eu sabia que tinha muita gente ali orando. Muita gente foi lá, inclusive o pastor Lurival, a pastora Rose, foram lá orar. Fizeram um ato profético lá de andar, dar sete voltas em torno do hospital em Goioiri. Ele até passou lá num jornal lá da cidade, né? Então, eu louvo a Deus. E eu queria deixar esse texto pra vocês, né? Que os dias são maus, são dias delicados, são dias difíceis. Mas há esperança. Há esperança pra nós, né? Tenha fé. Essas são as palavras de Jesus. Tenha fé e coragem, né? Como Jesus venceu, a Bíblia diz que ele nos fez mais do que vencedores. Deus abençoe a todos. Amém. Amém? Muita saúde pra ti. Amém, muito obrigado. E Jesus cubra de bênçãos. Amém, obrigado. E a tua família também. Amém, eu recebo. E a igreja. Tá bom, obrigado. Eu vou para o comercial e eu volto já já com o pastor Lurival e a pastora Rose. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial. Legenda por Sônia Ruberti